O almoço finalmente aprontou cara, só que é uma coisa que você tem que me lembrar O sinal da internet da Tia é muito ruim aqui em Mosqueiro, na ilha de Mosqueiro Mas aqui na Praia do Farol, não sei se é em todas, mas aqui na Praia do Farol Você fica aqui bem perto da beira, o sinal fica uma delícia Tá tão bom que eu acho que eu vou tentar empurrar esse vídeo, um dos shots que eu gravei ainda hoje Pra cá, pro YouTube, bora ver se eu consigo A comida já tá lá pronta, o pessoal tá me apressando pra ir lá comer, senão vai acabar Mas de boa, te ver se depois, bora entrar na água rapidinho de games Dá pra ver os navios cargueiros ali no fundo Só não posso me orgulhar de celular, porque o meu celular ainda não é a prova da água A gente tá só em 2021 e eu sou pobre Aí na frente fica aquelas pedras que já pensou nevanguinho no vídeo do GTA, né? A onda aqui, cara E lá na frente ficou a ilha de Olteiro, sei lá, com Tijuma, Marudada Dá pra ver aqui de longe, lá, mata, as florestas E essa água tá bem suja Só que não tá tão suja quanto ontem Ontem tava bem mais, com certeza Então agora bora encerrar Ô Tchau Tchau